Olha, já estamos de volta e antes do Acre Clube, antes do sorteio do Acre Clube, eu tenho uma utilidade pública, porque a jovem Karine, a Karine Barbosa Ribeiro, ela está desaparecida, tem 15 anos, está aí, está na tela. E você vê essa moça por aí, então você liga para 9915-2889 ou 9920-3858. É a segunda, ontem nós anunciamos uma moça também que desapareceu de 15 anos, né? Hoje, outra moça desapareceu também. Muito bem, agora chegou a hora de mais um sorteio no Gazeta Alerta. Você que comprou acima de 30 reais das lojas Recall Farma, Pagpom, Cocaine Magazine, Barriga Verde, Portes Florec e Lider, preencheu o cupom e depositou na urna, já está concorrendo. São sorteios de mil reais todos os dias. Mauricley, vem cá! Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Príncipe da Floresta, vamos lá? Sabor. Vamos lá, graças a Deus, né? É o sorteio do Acre Clube aqui no nosso Gazeta Alerta, TV Gazeta, Rede Record. Mauricley já rodando a nossa urna e eu vou meter a mão para saber quem vai ganhar, hein? Quem vai ganhar? Deixa eu pegar só um aqui, pega só um, pega só um, pega só um. Vamos lá, Mauricley, vê se está correto aí. Dá uma checada, faz uma checada, verifica, verifica. Mauricley é coordenador do Acre Clube? É o homem que coordena o Acre Clube. Então, temos que lembrar que todos os clientes têm que colocar todos os dados, todos os campos preenchidos. Novamente, ela não colocou o RG. Tá? Pelo regulamento da campanha... Está fora, está fora. Precisa nem mostrar. Está fora, está fora. Já está fora e eu vou mexer aqui. Mexer, irmão. Vamos lá. Legal. Vê aí, verifica se está correto. Agora, meio-dia e 42, hein? Não perca a hora. Também está invalidado. É invalidado. Vamos mostrar aqui. O que é que faltou? O que é que faltou aí, Mauricley? Se você conseguir aqui... RG, está fora, está fora. Faltou o RG, está fora. Está sem o RG, gente. Tem que preencher corretamente. Preche o cupom corretamente, meu amigo, minha amiga. Senão você não ganha uns mil reais. Toma. Verifica. Príncipe da Floresta. Mauricley analisando aí se o cupom está correto. Está correto? Correto. Nome, RG, endereço, telefone. Tudo ok. E onde comprou também, né? Sim. Muito bem. Quem ganhou, hein? Olha só, Manuel Galdino de Oliveira. Bora lá, Rio Grande do Sul, no pré-eventório. Ô, Manuel Galdino. Você ganhou, meu amigo. Coloca aqui. Vamos mostrar. Coloca, Lígia. Mostra, Lígia. Fecha a imagem. 12h43 agora. Manuel Galdino de Oliveira. Já ganhou. Muito bem, está aqui. Ô, Manuel, você ganhou mil reais. No cartão Mastercard. Não é? Aqui do Acre Club. O Acre Club. Então, tem mil reais no cartão. Você gasta como quiser. Gasta como quiser. Agora tem que comprar nas lojas, né? Qual são as lojas? Supermercado PagPoco, Recol Farma, Barriga Verde, Ok Magazine, Posto Líder e Floresta. Tá bom, é o Acre Club. É o Acre Club, a produção está dizendo. Tem que encerrar. Eu tenho um recadinho. Um recadinho. 10 segundos. Se os clientes quiserem verificar informações, os sorteados, página do Facebook. Facebook.com.br Acre Club. Lá você curte e fica à vontade para ver todas as informações e fotos dos sorteados. Vem para cá. Tchau, tchau. Terminou o programa. Vamos embora. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.